Salve, rapaziada, de boa. Começando mais um jogo aí pra vocês aqui na federação. Agora é Corinthians vs. Santandré, o jogo de volta. O primeiro jogo foi 5x0 pro Corinthians. Independente se o Santandré ganhar de um gol de diferença, tem prorrogação, beleza? Aí na prorrogação, quando você tem vantagem. É isso, acompanha aí, vai ser jogo bom. Se inscreve no canal. Quem quiser contratar pra gravação, filmar os jogos, chama no WhatsApp que tá aparecendo na tela. É isso, só bebezão, cai 16, o último. É isso, rapaziada. Acompanha que o jogo vai ser bom, hein? Tamo junto. Corinthians é favorito, mas o futsal é jogado. Tamo aí. Rapaziada, começou o jogo aí, hein? Corinthians e Adesso Santandré. Primeiro jogo foi 5x0, Corinthians. Adesso Santandré precisa ganhar pra ir pra prorrogação. Ah, bebê, bebezão. O louco, uia! Nossa! A cabeça é mó forte, você é louco! Olha! Uia! 1 a 0 Corinthians 1 a 0 Corinthians 1 a 0 Corinthians 1 a 0 Corinthians Come on. Opa! Isso é louco abrir o beijão voando. Vamos lá. 2x0, Corinthians. 2x0, Corinthians. 2x0. 2x0. 1x0. 1x0. Kommunuz sperm. 1x0. 1x0, In7 ambient. 6x0, In Jr. 2x0, In7S, In7S, In7S. 6x0, In7S, In7S. Amém. Nossa Senhora, amor! Amém. 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 Ei! Nossa! Amém. 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 Eita. 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 Opa. Nossa, que golaço, galera. Nossa, que golaço, galera. Golaço, tem incenso pro goleiro. Dois a um. Dois a um, Corinthians. Apaziada, fim de primeiro tempo aí, é isso. Se inscreva aí no canal, quiser contratar pra filmar, a gente chama no Whats. Acompanha que já vai botar o segundo tempo. Tô segundo tempo, hein. Dois a zero, Corinthians. Não, dois a zero não. Dois a um. Dois a um, Corinthians. O AD fez um gol no finalzinho do primeiro tempo. Acompanha. 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 Dois a um. Acompanha. Dois a um. Dois a um golfe. Dois a um an. Obrigado. Nossa. Você é louco? Você é louco? É ajeitada, você é louco? 3x1. Você é louco? 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 O que é isso? 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 O que é isso?